Rapaziada, peço desculpa aí pelo retrovisor de jagunço Tô meio enquadro quarta-feira, mano O Roco atrasou minha vida com esse retrovisor Ele tava dobrado, tá ligado? Aí ele falou um monte pra mim Mas é isso aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, mano? Pra quem não me conhece, meu nome é Algo Reis E pra quem já conhece, mano Mais um vídeozão de RR aí pra vocês, rapaziada Pra segurança é melhor esse retrovisor assim, rapaziada Mas convenhamos que fica feio, né, mano? Dá um salve nos parceiros aqui Até louco, tô meio enquadro com o parceiro da XRE E eu de RR, mano, voltando da loja Bati 180 na frente do Rocão e eu nem vi, rapaziada Nossa, ele acabou com a minha vida Eu jurava que ele ia mandar a moto embora Eu jurava, eu falei, mano, perdi a moto Primeiro jeito é perdi a moto Mas graças a Deus Foi só... Puxão de orelha É que eu não prestei atenção também Ele tava falando no farol E eu nem vi Uma coisa que eu tô tendo que me acostumar, rapaziada É com essa luva aqui, hein, mano Essa luva aqui é uma desgraça Tem que aprender aqui na quebrada Os farol que tem radar e os que não tem, não Esse aqui não tem, não Mas aqui a cruzamento é foda de barato Rapaziada, uma pergunta que muita gente tá me fazendo é o seguinte, mano Ô, Hugo, dá muita diferença, mano Você pilotar uma CG e pilotar um foguete Nossa, a moto joga o passeio, né? Olha isso no corredor Como é que passa, rapaz? Estão me perguntando esse bagulho, rapaziada Isso é muita diferença, tá ligado? Mano, bagulho até que não é tanta, mano Aí eu vou falar isso Ah, você tá metendo um louco, Hugo Não é que eu tô metendo um louco, mano É porque é o seguinte, mano Que nem Eu sempre pegava a moto dos manos Eu sempre evitei pegar a moto dos manos Pra pilotar, tá ligado? Só que quando um cara falava assim Olha, Hugo Eu sei que é o seu sonho, cara Anda aí Aí eu pegava pra andar, tá ligado, rapaziada Mano, se andar com a moto dos outros é a pior coisa, rapaziada Mas na sua Você não sente essa diferença toda, tá ligado, rapaziada? Porque você fala assim, mano Eu tô com o meu bagulho, caralho Se eu cair Se eu cair O prejuízo é meu Com a moto dos outros não Com a moto dos outros não, rapaziada Você fica, caralho Se eu cair, fodeu Se eu cair, fodeu A moto não é minha Aí você não desenvolve muito, tá ligado? Com essa moto aqui, eu tô fazendo umas curvas, mano Falei, você é louco Falei, você é louco, mano Só eu fazendo essa curva Tá ligado? O bagulho é chave, mano Quando a moto é sua, eu tô fazendo ideia, rapaziada Falei, os caras ficam pousados Falei, os caras ficam pousados Só melodia Oi? O bagulho é chave, né, mano? Nada de motocas, mano Olha o primeiro Moto blanco, essas motocas Ai, fodeu Nossa Quer ver que eles vão voltar, rapaziada Nossa, fodeu Ai, fodeu, mano Se cada vez vão voltar Nossa, que merda Eu tô mais em quadro, mano Tá gravando, pelo menos Nossa, fodeu, mano Nossa, que merda, mano Vou andar até na moral agora, rapaziada Os caras na minha frente, mano Nossa, os caras não voltaram Ai, muita sorte, mano No papo Nossa, o piloto de novo é ruim, hein Falar pra você Tô indo lá buscar uns sliders pra colocar na moto, rapaziada Nossa, o piloto de novo, mano Nossa, que merda Dei sorte Então rapaziada, o vídeo é isso, tá ligado, mano? Pinhãozinho de RR pra vocês aí Pinhãozinho de RR Nove minutinhos Ah, cê é louco, mano Nós passamos por cada uma Motinha tá tudo certo, documento ok, sou habilitado Mas... Quando os caras que acham de frio, os caras acham, né, mano? Foda é isso Mas tá ligado É melhor ter polícia na rua do que... Mas tem que chamar o Batman quando roubar a nossa moto Ai, meu Deus A temperatura tá ok E essa moto a gente fica olhando tudo, mano Temperatura O bagulho e tudo Olha lá Vira sem seta Ele liga a seta depois Uhul Será que essa moto aqui é a de maioria Vou até esperar ele passar que eu tô olhando que ele é já Abri corredor com essa moto aqui é foda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já bateu nämlich Pra dar uma replicada Mas acabou que não foi Eu corto de gira e aparece alguém Olha lá Eu corto de gira e aparece um cara Lembra quando eu estava de start Rapaziada Que eu dava um pipoco na start Aparecia um cara Um cara que eu falo se está ligado né Aqui não é diferente Eu bato neutro pra dar uma chabaiada Opa Quer me matar doido Vou gravar até chegar na loja Olha lá rapaziada Por motivos de segurança mesmo Nunca é de mais um Volatoblog né mano Aqui é estreita Opa 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 Nossa Nossa Tomar cuidado Tomar cuidado que o porra é essa aqui do lado Rapaziada, se o cara falar O foguete é só ride Já tocou a carenada? Não, pode parar rapaziada Opa Eita Segura Hugo Opa 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 Nossa que moto é essa rapaziada Opa 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 Meu amor Opa Ó Opa Vem Vai parar o Ah Atendeu o que queria fazer então Aiiii Aqui é sempre molhado, sempre tem alguma coisa Da hora que não vale o sinal e todo mundo está parando Nossa, que moto é essa rapaziada Sem condições Ai Hugo Você é tão alto, você tem 1,90m Você compra uma carenada por quê? Por que eu comprei uma carenada meu parceiro? Pô, me ajuda pai Você tá ouvindo esse barulho e você não se tocou por quê? Você tá surdo Se eu tiver repicola Eu nem saio de casa Quando você tá saindo da roça, você até esquece se tá de foguete Opa Corta repicada Neutro Na manha, na manha, na manha, na manha Esses caras aí da multa, você acha que eles só consertam acima E aí Só sarvim Tchau 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 Tchau